Luiz, eu estou aqui com o Luiz na Univasco e Luiz disse a mim que tem uma receita especial desse camarão, não é Luiz? Fala aí pra gente A gente utilizou aqui com tempero o alho, cebola, um pouquinho de sal e fica a critério de vocês, caso não queira botar também o cheiro verde ou algum tempero, mas é muito simples só isso, 10 minutos de fogo, está pronto Ah, não é bem Luiz, Luiz, não é cara? Está aprovado? Ah, Maurinho, delicioso, depois que eu fiquei e que foi, que terminou ainda? Me diga uma coisa Luiz Como é que a gente faz, pra acompanhar suas receitas, você tem Instagram, rede social? Eu não sou, eu não tenho, não divulgo meus dados culinários em redes sociais Mas eu estou aqui, não vai naquilo, tem algum contato pra gente, alguém quer fazer? Certo Alguém quer oferecer o seu prato, e aí, como é que faz? Pronto, a gente tem um Instagram do nosso laboratório Que a gente trabalha, mostra tudo aqui, como está sendo nosso dia a dia o que acontece, curiosidades, traz as inovações desse produto E aí, disponibilizando aqui pro pessoal, arroba LACARBIL LACARBIL, pronto E daí, são só vocês, né? Um monte de rapazes bonitos, e eu aqui no meio Esse que está por trás, que não está aparecendo, e eu comendo Pode comer mais Aqui ó, relícia, obrigado por isso Por nada Cheio pra vocês, obrigado Obrigado